E aí amigos, vídeo rapidão aqui no PC, na nossa base setup aqui de trabalho, o laptop da Xuxão aí ó Hoje pra falar de uma ideia bacana, como vocês estão vendo aí Eu mostrei outro dia a caixinha de disquetes que eu tenho velhona aqui, com 10 disquetes velhos que sobraram Da época do Pentium 3 com 128 de RAM que eu tinha, na época que a gente usava bastante ainda E tive uma ideia esses dias de pegar esses disquetes e dar uma roupada no visual deles Aproveitando que antigamente os jogos vinham nesses bichinhos, por exemplo o Doom, ele foi distribuído em um disquete Você copiava ele no disquete, ele tinha os disquetes originais, antes de ter a mídia de CD no PC Então eu pensei, por que não pegar e criar levels para enfeitar esses disquetes que tinham levels a mão, não tinha level nenhum E resolvi achar, procurei na internet aí na Mob Games, que é um site que tem covers e caixas Scan de caixa de covers e manual de vários jogos e saí pegando alguns pra decorar, ficou esse aqui bonitinho Do Doom, não dá pra enganar porque tem aqui a marca já de Elvis Carbex, mas deu um enfeitado legal Fiz outro aqui com o clássico da LucasArts, o Fate of Atlantis, também conhecido Indiana Jones 4 Já que o filme 4 não existe pra combater, esse aqui poderia ser o Indiana Jones 4 tranquilamente, muito bom O disco 1, obviamente se não me engano era 3 ou 4 disquetes O Secret of Monkey Island, né, o primeirão, clássicasso E esse aqui que eu achei no Pinterest, o Halo, Halo em disquete Já viu aí? Bacana, né? Esse aqui dava pra se passar, é só tirar esse adesivo aqui que dava pra se passar por um fake, né? Fake original aí, dá até pra tirar foto aí, vou botar, tirar foto Achei meu disquete de Doom original E aí você, curtiu a ideia? Ficou bacana, né? Dá um ar sim, colecionável Agora apesar de tá meio tuteado aqui, ó Tá mal colado, papel comum mesmo Mas depois eu faço uma coisa melhor Achei que ficou maneirinho, né? Ainda tem uma porrada de disquete aqui Alguns, como o do Novo Antivirus eu vou deixar o original Mas quando quiser fica, dá um ar de colecionável maior Ao disquetes velho de guerra Que sabe lá, Deus se funciona e nem eu tenho como saber Porque não se acha mais o leitor de disquete em lugar nenhum Então hoje era só isso mesmo Só essa viagenzinha aqui Legal E você ainda tem algum disquete Você tem disquete de jogo aí Você tem disquete de jogo é uma raridade, né? Os caras vendem por uma nota No mais, se inscreva no canal Vem aqui na Alvanista E participe aqui conosco dessa rede social de games Olha o Saul aí, tá aparecendo com o final de Metal Gear Solid Que ele tá terminando E a gente se vê aí num próximo vídeo Tem um canal também de games bacana, né? Cheio de gameplays, altas gameplays De jogos maneiros mais underground É só a gente se vê aí No próximo vídeo Fique com Deus E um abraço E um abraço E um abraço